Olá, hoje estamos conferindo tudo, os principais lançamentos da Netflix em abril de 2024. Vamos começar a lista de hoje com os maiores lançamentos do mês, ou os filmes e séries que parecem estar chamando mais atenção. Depois disso, passaremos rapidamente por todo o resto, geralmente as coisas mais de nicho e versões bloqueadas por região. Tudo bem, vamos conferir nosso primeiro grande lançamento no dia 11 de abril. A primeira grande estreia do mês é Ripley. Trata-se de uma série americana de suspense psicológico baseada no romance policial de 1955, The Talented Mr. Ripley. Esse título pode soar familiar porque já foi adaptado anteriormente, principalmente no filme de 1999, estrelado por Matt Damon. Agora, está sendo transformado em uma série limitada de oito episódios, situada na década de 1960 em Nova York e na Itália. O protagonista, Tom Ripley, é interpretado por Andrew Scott, um vigarista contratado por um homem rico para convencer seu filho a retornar da Itália. A próxima atração é Parasite, The Grey. Esta é uma série de terror de ficção científica sul-coreana dirigida e coescrita por Yeon Sang-ho, o mesmo diretor do filme de zumbis Invasão Zumbi. Parasite, The Grey, aborda a história de parasitas não identificados que atacam de forma violenta e assumem o controle dos hospedeiros humanos, conferindo-lhes poder e transformando-os em uma ameaça para a humanidade. Inspirada em uma série de mangá japonesa, a série promete uma atmosfera semelhante à de The Thing, onde é difícil distinguir quem já foi infectado e quem ainda é humano. Este suspense estará disponível a partir de 5 de abril. No mesmo dia, será lançado Scoop. Trata-se de um filme biográfico britânico que oferece uma reconstituição dramática de como a BBC conseguiu a entrevista bombástica com o príncipe Andrew sobre sua relação com Jeffrey Epstein. O filme é inspirado nos eventos que levaram ao que foi chamado de Furo da Década. Estrelado pela sempre excelente Gillian Anderson, o filme será lançado novamente em 5 de abril. No dia 11, teremos Baby Reindeer. Trata-se de uma série dramática britânica que acompanha a história de Richard Gad, um comediante que se vê envolvido em um relacionamento peculiar com seu perseguidor, o qual representa uma ameaça à vida de ambos. Gad não apenas protagoniza a série, mas também é o autor do roteiro. Vale ressaltar que a série foi desenvolvida pela mesma produtora. A continuação acompanha Cora e os guerreiros sobreviventes enquanto se preparam para proteger Velt, seu novo lar e seu povo contra o reino. Este filme é esperado como um grande lançamento, embora muitos já tenham assistido ao primeiro. Alguns podem ter apreciado a parte 1, mas pessoalmente achei que tinha seus momentos, embora com algumas falhas. Pretendo assistir a parte 2 e suspeito que não estou sozinho nessa. Será que superará o primeiro? Tenho minhas dúvidas, mas estou disposto a dar uma chance. Rebel Moon, parte 2, The Scargiver, chega às telas em 19 de abril. Esses são os principais lançamentos. Agora vamos dar uma olhada rápida nas obras mais específicas, começando por Arquivos do Inexplicável. Esta série parece ser uma versão moderna de programas como Mistérios Não Resolvidos ou Arquivos X, investigando fenômenos estranhos e paranormais. Ela será lançada em 3 de abril. No dia 4, teremos The Terror's Myth, um filme italiano de romance baseado no romance de Air in Doom. Em 10 de abril, chega O Sequestro do Voo 601, um thriller político colombiano baseado em eventos reais, Antracite. Esta última parece promissora, mas ainda estou tentando obter mais detalhes. Também em 10 de abril, teremos O Que Jennifer Fez, um documentário verdadeiro sobre um caso de assassinato peculiar. Em 11 de abril, estreia a segunda temporada de Heartbreak High, o retorno do popular drama adolescente australiano. No dia 12, teremos O Rockstar de Punjab, um filme musical indiano, Pica Pau, As Férias no Acampamento, um filme parcialmente animado. E em 17 de abril, será lançado um novo anime chamado Os Irmãos Grimm e as Facetas do Horror, baseado nas histórias dos Irmãos Grimm. Também está previsto para o dia 17, o lançamento de uma série documental de 4 episódios intitulada A Vida no Nosso Planeta, que explora a natureza. No dia 23, estreia Na Rota do Ouro, também conhecida como Brigante, uma nova série de faroeste italiana. Em 25 de abril, chegam duas novidades. City Hunter, mais uma adaptação live-action da Netflix de um mangá japonês, que narra a história de um varredor que resolve problemas no submundo. E Garotos Detetives Mortos, uma série sobrenatural de detetives baseada em uma história em quadrinhos de Neil Gaiman, situada no mesmo universo de The Sandman. O que você achou e o que mais espera neste mês? E mais uma coisa, se você achou este vídeo útil, clique no botão Curter e me ajude a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Mais uma vez, obrigado a todos. Vejo você em breve. Tchau. 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 Tchau.